Bom dia gente, Mário Gasparelli chegando aqui na nossa IDC Vamos dar uma olhada aqui nessa quinta-feira, dia 21 de março de 2024 Vamos dar uma olhadinha como é que tá nosso centrão aqui, praça do Banco do Brasil Dá uma olhadinha aqui como é que tá a fila aqui, passa a cair o Bolsa Família Filha aí muito grande a semana inteira, começou os pagamentos aí na segunda-feira O pessoal tá aqui enfrentando fila, calor e muita sede aí Pra sacar o seu benefício aí do Governo Federal Olha aí como é que tá aí E olha o ouro, fila dos dois lados, viu? É aqui na Caixa Econômica de IDC O pessoal aí tem um tempinho pra sacar esse dinheiro no dia de hoje Mas é um benefício bem-vindo aí pelo Governo Federal Aproveitando e mostrando pra vocês aí a nossa praça aqui Doutor Mário Dourado e Sobrinho A fila, gente, tá enorme, viu? Semana todinha assim, olha aqui, ó Caixa Econômica tá por aqui E a fila tá chegando, dobrando ali a Igreja Assembleia de Deus Ainda bem que por enquanto tá na sombra, pessoal Mas daqui a pouco aí o sol toma conta Muito calor aqui na nossa IDC Solzão bastante quente Os agricultores aí já querendo chuva Muito milho novo Muito feijão já também já secando Já começou a bater seus feijões Tá aqui, nosso centrão aqui de IDC Passando aí pra manter vocês aí que me acompanham atualizado Ali atrás, aqui na frente, aqui nosso pé de manga Nosso mascote aqui, o pézinho de Goiaba Ali no fundo ali A nossa loja americana Farmácia que chegou aqui há pouco tempo Aqui a Drogazil O motocicista aqui aproveitando e pregando aqui pro pessoal Que tá na fila Ele sempre tá por aqui Olha aí O pessoal aproveitando aí pra vender Seu picolé Vender seus Seus produtos aí, né? Aqui de tudo um pouquinho São Antônio aproveitando e vendendo seus lanchos aqui Ali do outro lado ali São Antônio é esse aqui Vendendo seus lanchos aí Quem quer tomar um cafezinho E aqui o mascote aqui da praça também Seu João Mais de 40 anos aqui Na praça do Banco do Brasil Olha ele aí Jogando duro Beleza Beleza pura, seu João 40 anos 40 anos de Vai pular pra 50? Vai pular pra 50? Vai pular pra 50 Em nome de Jesus Em nome de Jesus Valeu, seu João É isso aí, gente Dando essa pequena passadinha aqui Nosso centrão de Irecê Pra mostrar pra vocês Como é que tá o nosso dia de hoje Ali é o fundo aí Você quer comprar aí Seu peça de parastrator Pode vir aqui no parafusão, viu? O parafusão tá ali Nosso amigo Marivaldo O gerente tá lá Esperando você Vou ficar por aqui No centrão de Irecê, Bahia Valeu, valeu, valeu Tamo por aqui, viu? Tchau 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 Tchau